Estou feita para se fazer presente também, para acompanhar o anúncio desse pacote de obras Convidar os nossos vereadores presentes, por favor, chegam pra cá Eu vi aqui, Caraca Paraçada, Benito Brejão, Ailton Moreira O presidente da Câmara de Vereadores, por favor, chega pra cá Pra gente conversar logo, informar o povo Ronaldo Lima, nosso ex-presidente, também está presente, chega pra cá Mazinho Mascate também está aí Vem pra cá pra gente conversar logo e anunciar para o povo Esse pacote de obras, mais de 12 milhões e mais de 9 Com recursos próprios e o restante com emendas parlamentares É o mais barra pra você, é o mais barra pra você, é o mais barra pra você Comvidando aqui, todas as suas autoridades presentes, Mazinho aqui Vamos chegar, tome aí Secretários municipais, que estejam presentes, por favor, podem chegar pra cá também Sem problema nenhum Para acompanhar esse momento histórico Para a Barra do Jossa Não se preocupe Apenas algumas pessoas vão falar, viu gente? Hoje aqui, a prioridade é o anúncio do pacote de obras Eu estou chamando só as autoridades, mas nem todos, vamos falar Ailton está aí? Está aí sim, já vi aqui Ailton Moreira, estamos aguardando sua presença Para a gente poder fazer esse anúncio Neste dia histórico de Barra do Jossa Secretários municipais, que estiverem aí, podem chegar também Ailton está aqui Seria interessante que os nossos secretários municipais, se quisessem presentes aqui na frente De muita gente aí Na Jara, da Procuradoria, N das Finanças A Mulher do Direito, né Ana? O Brasil Lima já está aqui Sérgio Cortes Aqui Então está Jora A única parte informal Hoje que nós vamos realizar aqui É a parte do hino Dos hinos, na verdade Então eu queria pedir a todos para ficarem de pé Para a gente poder entoar juntos Os hinos Nacional E também de Barra do Jossa Vamos levantar e ficar na posição de respeito Para a gente poder entoar juntos o hino Depois é só em formalidade Não se preocupe, a única parte formal é essa aqui Chegando aqui na Jara Convidar a primeira dama, Dani Mello, para subir aqui também É um dia histórico, gente Para Barra do Jossa Todos nós estamos felizes Com esse pacote de obras Contemplando E contempla não só A sede, mas também Boa parte da zona rural Cadê a Hélia? Está aí? Ah, tá A Hélia costuma fugir dos meus chamados Vambora, então Está pronto, Henrique? Então vamos ouvir Vamos entoar juntos o hino nacional brasileiro E em seguida O hino de Barra do Jossa A Hélia costuma fugir dos meus chamados Amém. 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 Continuamos na forma que estamos para ouvirmos e entoarmos juntos o hino de Barra e Johnson. Amém. És barra de fé e grandeza, de um povo distinto e viril. Barra e Johnson, tua beleza, engrandece e inobedece ao Brasil. Os teus filhos plantaram a semente e acreditaram na sua evolução. Segundo o fim, protegei esta gente, salve, salve a nossa união. Mocidade que conquista confiança, com trabalho, amor e harmonia. É símbolo da paz e esperança, és um barco no prazer da Bahia. És barra de fé e grandeza, de um povo distinto e viril. Barra e Johnson, tua beleza, engrandece e inobedece ao Brasil. Barra e Johnson, tua beleza, engrandece e inobedece ao Brasil. Barra e Johnson, tua beleza, engrandece e inobedece ao Brasil. E aqui no povoado Bovista, vai... Ok, gente, pode se assentar. Quem puder, por favor. Segura aqui um pouquinho Pra gente participar de um momento de oração Rapidamente Segura aqui um instantinho Segura os secretários, vereadores Eu vou chamar o Padre Dilberto Edilberto Amorim pra fazer uma oração aqui rapidamente Um momento de reflexão Um momento merece É um momento histórico, histórico pra Barra do Choça Não podíamos Passar adiante Sem fazer os nossos devidos agradecimentos Então Padre Dilberto Que tá chegando aqui pra gente fazer Um momento de reflexão Pronto, vamos ter o Padre com muito carinho Uma salva de palmas Eu peguei o Padre pra Cristo, né Toda vez que um evento é ele que faz a oração Boa noite A todos e todas Boa noite Essa mesada aqui em cima Boa noite O povo de Deus Esse é um momento muito importante Que nós unimos a nossa fé Independente de qualquer religião Para pedir ao nosso rosto que abençoe todos os projetos Abençoe todos os munícipes de Barra do Choça Todas as pessoas que contribuem Todas as pessoas que fazem Barra do Choça Ficaram para o nosso rosto de Barra do Choça É um momento só de uma bênção Então eu quero que vocês repitam comigo Senhor nosso bom dia Senhor nosso bom Deus Senhor nosso bom Deus Nós que aqui estamos Nós que aqui estamos A luz da fé A luz da fé Da esperança Da esperança Com muito amor Na busca de muita paz Nós que pedimos Que o nosso município, nossos governantes sejam abixoados e que esses projetos tragam prosperidade. Muitas coisas boas que realizem as vidas de todos nós, da cidade e do campo. Porque nós queremos uma cidade em movimento e o campo em desenvolvimento. Por isso te pedimos, ó Pai, que tuas bênçãos deixe sobre todos nós e aqui então reine essa prosperidade. Pai nosso que estás nos céus, caso seja o vosso nome, venha a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o convosco de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado ao Padre Gilberto. Neste momento, agradecer aos nossos secretários, coordenadores. Pedi a eles que descem aqui no palco, que está apertado. Mas os nossos vereadores permaneçam para acompanhar aqui o anúncio do pacote de obras daqui a alguns instantes. Muito obrigado a todos, pela força aqui. Vamos manter aqui só os vereadores e o prefeito e o vice-prefeito. Pronto. Vamos embora, dentro de alguns instantes o prefeito vai anunciar aquele pacote de obras que você é tão sabendo. Falta saber se na sua localidade vai ter obras e quanto será cada obra. Vamos embora. Olha, para a gente conversar aqui rapidamente, eu vou abrir um instantinho de fala para as três pessoas aqui apenas. Olha, para a gente conversar aqui. Vamos lá Quem tá ansioso aí Pra saber se a sua localidade vai ser contemplada Se o seu pai, se a sua rua Todo mundo, né? Bom, olha Todo mundo de olho no telão Todo mundo de olho aqui nesse telão Que tem novidade hoje, novidade boa Mais de 12 milhões Que rezem obras Olha, a última vez A última vez Que o governador Jerônimo Rodrigues Esteve aqui na Barra do Choça, dia 8 Mais precisamente, dia 8 de julho Inaugurando aquelas várias obras O SETE, a creche Maria Luzia Asfaltamento e tudo Quando ele foi falar, ele virou para o ministro, o então ministro Rui Costa E disse, esse cara é meu professor E eu fiquei, eu fiquei encantado com a simplicidade E a humildade do governador Jerônimo Rodrigues Em reconhecer o trabalho realizado pelo ministro Rui Costa aqui na Bahia Mas por que eu estou perguntando isso? Por que eu estou contando essa história? Porque hoje Nós teremos um professor aqui Fazendo a apresentação Daquilo que vocês querem ver E vai apresentar o maior programa Que Barra do Choça já viu Um cara que tem dado aula Na busca de recursos para a saúde Na educação Na assistência social E principalmente, vocês verão Na infraestrutura Esse cara Está olhando para você agora E vai anunciar O maior pacote de obras Com recursos próprios em toda a história Então, respeita a história Do maior prefeito De todos os tempos de Barra do Choça Respeita a história De um dos melhores da Bahia E o Estado do Brasil Respeita a história Do político professor Todo mundo gritando comigo Todo mundo comigo Mais barra pra você Trabalho e responsabilidade social E despedida a arte Respeitando-se da bom trabalho E a construção Desenvolvimento que faz Todas vidas A viagem respeitando Por você É o mais barra pra 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 você É uma esbarra pra você, é uma esbarra pra você, pra você, pra você E aqui no povoado Novista E aqui no povoado Novista, a escola municipal José Nido Leite foi totalmente reconstruída E nas obras de drenagem e pavimentação de todo o bairro Morretiro Serão investidos 3 milhões 731 mil reais E a quadra José Nido Leite foi totalmente reconstruída e está servindo aos desportistas do bairro Aqui fica a nova Secretaria Municipal de Educação, um investimento para a comunidade escolar do município Barra do Chósser vai evidenciar uma nova era com esgotamento sanitário que contemplará toda a cidade A gestão do prefeito Bergan Rocha e seu vício na auto-preita foi aprovada por mais de 83% da população de Barra do Chósser E está em andamento a construção do complexo policial para a polícia civil e militar Com investimento de mais de 2 milhões de reais A unidade de saúde da família do centro e a Secretaria Municipal de Saúde estão novinhos Os moradores aprovam até o atendimento O nosso hospital recebeu quase meio milhão de reais em equipamentos para a reestruturação da comunidade Os estudantes secundaristas de Barra do Chósser já podem comemorar Aqui está nascendo o novo Dariviana de Queiroz Um investimento de mais de 22 milhões de reais Olha como ficou o CLM, o Centro Educacional de Barra Nova A felicidade de alunos e profissionais de educação que trabalham aqui E os artistas de Barra do Chósser terão um novo lugar para suas manifestações culturais É o Espaço João Carem que está de cara nova Em breve, a atual gestão vai inaugurar o prédio da Prefeitura Municipal Um investimento de mais de 700 mil reais em servidores e em toda a comunidade de Barra do Chósser Boa noite, gente Primeiramente, queria agradecer a Deus por estar permitindo estar aqui nesse momento grandioso E para estar aqui eu queria em primeiro lugar também agradecer a todos vocês Que lá atrás deram esse voto de confiança para que nós pudéssemos realizar Todas as obras que anteriormente nós já tínhamos feito e outras que não estão aqui Com o nosso esforço, com o nosso apoio, com a emenda dos nossos deputados Também com o apoio do Governo do Estado E hoje nós estamos aqui para primeiramente agradecer a Deus Segundo a todos vocês que estão aqui também ansiosos para nós começarmos uma nova etapa E por falar em agradecer, eu não admito sozinho Para nós possamos chegar a realizar algo Nós dependemos de uma equipe de colaboradores De uma equipe de secretários, de colaboradores que nos ajudam no dia a dia E essa equipe que nos faz a força de fazer juntos com o povo Com todos os trabalhadores, com todos os servidores efetivos e contratados, nomeados Para que nós possamos alcançar o objetivo E também com os vereadores que nos apoiam e que aprovam os nossos projetos E através desse esforço comum é que nós fazemos a nossa gestão E para que nós pudéssemos cumprir tudo aquilo que nós desejávamos Ou quando estávamos na campanha de porta em porta Na esperança de ganhar a eleição e realizar algo em benefício Das pessoas que não estavam tendo essa melhoria Nós fizemos um plano de governo que no qual nós almejamos fazer algo Nós almejamos fazer muito mais para poder atender a nossa população E naquele momento nós traçamos o nosso plano E quando assumimos nós tomamos a decisão Nós iríamos administrar com parte dos recursos E outros recursos que vem do IPTU de vocês Dos impostos que nós arrecadamos no município Nós iríamos fazer uma poupança para guardar Para trazer os benefícios para as pessoas que aqui moram E aqui necessitam em nosso município Por isso nós procuramos ao longo desse período Trabalhar por etapas E naquele momento nós não podíamos Diante de uma proposta que nós tivemos com o governo do estado Começar a fazer investimento Porque esses investimentos dependiam De um esgotamento sanitário E Barra do Chope naquele momento Teve suas ruas rasgadas E todo um trazendo transtorno para as pessoas que moravam Nós tivemos que esperar o tempo de Deus O bom tempo A hora certa para poder estar planejando e iniciando a nova etapa Por isso hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês O projeto Mais Barra para vocês Porque esse projeto ele visa justamente começar a atender As demandas que nós temos necessidade de realizar em nosso município E lógico, claro, que nós não vamos conseguir fazer tudo de vez Quero avisar aqui Que nós teremos outras etapas do programa Mais Barra Nós vamos estar falando de projetos Que nós já tínhamos desenvolvido E por questões de hierarquia de passado Nós temos que fazer essa demanda Desses compromissos que nós já tínhamos assumido Mas nós teremos de deixar claro para as pessoas Que dentro dessa proposta Nós iremos justamente chegar até os outros bairros Chegar até o nosso distrito de Barra Nova Logo, no início do ano Nós estaremos marcando o momento Para ir até o nosso distrito de Barra Nova Para poder lançar também Na região de Barra Nova O nosso projeto para o distrito Como dos bairros Pedro Santino Alto da Barra Que nós ainda temos compromisso para poder fazer Gradativamente nós iremos buscar atender O que é o programa Mais Barra Que nós estamos lançando hoje? É um programa que visa justamente Atender as necessidades básicas da nossa população Nós já temos serviço de abastecimento de água Implantado nas nossas ruas Já temos agora o esgoto sanitário na nossa rua E agora nós precisamos justamente Dar uma qualidade de vida Para aquelas populações Que nós nos comprometemos a assumir esse compromisso Por isso, o programa Mais Barra Para Você É um compromisso só de desenvolvimento e bem-estar Que vai levar o benefício até a porta de cada morador De cada bairro de Barra do Choça Por isso, hoje nós estamos aqui nessa sequência Para poder fazer com que nós possamos apresentar Qual será o investimento? Esse investimento só de obras De infraestrutura Que o município estará fazendo Nós estamos investindo com recursos do município 9 milhões de reais Que nós guardamos Para poder atender À necessidade das pessoas Não guardamos Para poder deixar de atender Outra prioridade Mas é porque nós tínhamos o objetivo De estar fazendo algo Que a nossa Barra do Choça precisava Que as regiões da zona rural necessitavam Junto com todo um contexto Que nós temos de recursos provenientes Do governo do estado E também das emendas dos nossos deputados federais Por isso, esse projeto De investimento de 9 milhões de reais Nós estamos direcionando esse curso Para as áreas essenciais Como infraestrutura Saúde Educação Assistência social E agricultura Quais são os objetivos do nosso programa? Melhorar a qualidade da vida da nossa comunidade Fortalecer os serviços essenciais Promover o crescimento econômico e sustentável Através dessas obras Gerando emprego Gerando renda para as pessoas E proporcionar oportunidade para todos Levando nos mais diversos rincões Onde às vezes a pessoa não tinha mais esperança Levar esse serviço para vocês Começando por uma área importante Que é a área de educação Nós tivemos um grande investimento Do governo do estado Na... Quando... Da construção do 7 colégio estadual O tempo integral E no ano... No ano... Que é posterior No ano de 2022 Nós fizemos um grande investimento Na reforma das nossas escolas Mas ficou ainda faltando Uma das escolas, né? Que... Que tinha uma necessidade urgente De fazermos o investimento Por isso Nós estamos A partir Já licitado, né? Para que nós possamos Fazer O investimento Na escola Antônio Carlos Magalhães Vamos ver um vídeo aqui Para poder... Olá pessoal Estamos aqui para... Compartilhar mais informações Sobre o projeto Mais Barra Um projeto que vai trazer mais... Olá pessoal Estamos aqui para compartilhar mais informações Sobre o projeto Mais Barra Um projeto que vai trazer mais qualidade de vida Para toda a população Olá pessoal Estamos aqui para compartilhar mais informações Sobre o projeto Mais Barra Um projeto que vai trazer mais qualidade de vida Para toda a população E falando em mais Em mais melhores na educação A escola Antônio Carlos Magalhães Vai passar por uma grande transformação Mais salas Mais conforto Mais modernidade Porque os nossos estudantes Merecem mais E para quem ama esportes Mais uma novidade A quadra poliesportiva do CBN Será totalmente revitalizada E as obras já começaram? Mais espaço para o esporte E mais diversão para a comunidade Isso é mais barra Bem-vindos ao assentamento Cambuçu Onde a escola Emiliano Zapata Será reformada e ampliada Ao final da obra Serão 12 salas E 10 banheiros Pensados e equipados Para a inclusão social Olá Barra do Choça Essas obras São o resultado Do compromisso Da gestão Com a educação Do nosso município É o programa Mais Barra Melhorando a qualidade da educação E consequentemente Melhorando a qualidade de vida Da nossa população Vamos lá Vão as obras para a educação Que nós estaremos aqui Apresentando os valores E também A internet está um pouco travando Mas Pois é Aqui está a apresentação Na fachada do projeto Da escola municipal Antônio Carlos Magalhães Onde nós estaremos Investindo 899.430 Com recurso do EPMB Essa escola Será totalmente transformada Numa nova escola A exemplo do CVM A exemplo do Adelina Ramalho A exemplo Da Teoduleite Todas as escolas Que nós reformamos Agora será a vez Da escola municipal Antônio Carlos Magalhães Vamos lá Tem mais coisa Nós vamos também Dentro desse projeto Nós já tivemos A reunião no Sérgio E estamos Priorizando Uma obra Para poder Valorizar o bairro Primavera Onde tem um grande colégio Uma grande escola Que é o centro educacional José Amorim Onde nós estaremos Construindo uma praça Para integrar A escola com o bairro E também para a população Que ali reside Também usufruir Dessa praça Junto com Toda a estrutura do colégio 422 mil reais Com recurso de troca Nós estamos Fazendo Já em andamento Com a troca do telhado Da reforma completa Da construção E também Da construção Dos vestiários Da quadra Do CBM Porque é uma quadra Que vai ser Múltiplo uso Tanto na questão Do uso da quadra Como os vestiários Também Irão servir Para atender Aos usuários Do campo De futebol Que estará disponível Por isso Terá esse valor Que é reconstruir A quadra E também Reconstruir Os vestiários Que atendem Não só a quadra Mas também A parte Dos esportistas Que usa O estádio Lá O campo De futebol Que nós sabemos Que existe Uma emenda Nessa semana Nós estivemos tratando E o deputado Sérgio Brito Está priorizando A emenda Que posteriormente Nós iremos fazer Um grande investimento Lá naquele Campo de futebol Para dar uma nova imagem Ali na chegada De Barra Nova Mas Barra Nova Vai ter o momento De estarmos lá Vamos chegando Nós assumimos o compromisso Quando fizemos a reforma Lá do Marlene Santana Que iríamos fazer Uma praça Entre o Marlene Santana E o Vitória Lima Pois é Essa praça Já está pronta E nós vamos estar Investindo 248 mil Para poder Fazer essa praça Entre o Marlene Santana E O Vitória Lima A escola estadual De Barra Nova Para poder Presentear as crianças E todo estudante Que residem Ou que preventam Aquela área Junto às escolas Valor 248 mil 636 Também com recursos Troca Nós já estamos Iniciando Devido a necessidade Urgência De retornar O ano letivo Já Com a escola Emiliano Zapata Reformada Pois já demos início Nessa obra Para que nós possamos Reestruturar E adequar O espaço Com ampliação E a uma reforma Completa Da escola Emiliano Zapata É um compromisso Nosso Com toda a Região Do Pau Brasil E do Campo do Sul E estaremos Investindo 579 mil 213 reais Com recursos Do Fundeb Para poder Atender A necessidade Daquela comunidade Agora Vamos falar De saúde Porque Iremos por etapa Começando a fazer Dentro do processo Que nós estamos Vivenciando Nosso país Nós temos Nós temos Uma grande Dificuldade Em administrar E fazer saúde Com os recursos Que nós recebemos Dentro Da programação De recursos Liberados É pactuados Pelo Pelo governo E dentro Da relação De partido Governo Do estado Governo 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 Do estado E município E o município Tem uma Integuidade enorme Para poder Para poder fazer Investimento Básica Básica da nossa População Diante Dessa necessidade Dessa necessidade De município Recuperação Recuperação Essa que envolve A unidade de saúde Do bom retiro A unidade de saúde Do bairro Ouvir E a unidade de saúde Do Pedro Santino Com isso Nós estaremos Fazendo Essa reforma Para adequar Essas unidades Através Desse investimento Mas vamos agora Ouvir O vídeo Que envolve A saúde Para poder A gente explicar Essa nossa proposta Vamos lá Separa a garrafinha D'água E a roupa De malhar Barra Nova Vai ao sentar Mais um grande Investimento Agora com recursos Federais Vamos garantir Mais uma obra Dessa vez A construção Da academia Popular O novo cartão Postal De Barra Nova Aqui E fecha o posto De saúde Saúde Bem estar Em primeiro lugar Para envolver A academia popular A Secretaria Municipal De Infraestrutura Que irá construir Uma linda praça Mais frente Do posto de saúde De Barra Nova É mais saúde Que pediram aqui Para você Que mora no povo Água da Cavada A saúde Está reforçada O novo poço De saúde Será implantado Aqui na Cavada Que visa garantir Mais saúde E qualidade de vida Para a população Da zona rural E não para Por aí Além de Cavada O projeto Mais barra Para você Vai atender A comunidade De canudos Com o posto De saúde Na região Do Pobrasil Estamos aqui Em frente ambulatório Municipal Uma das obras Já realizadas Nessa gestão E muito mais Ainda está por vir Com o projeto Mais barra Estaremos trazendo Mais obras Mais desenvolvimento E mais qualidade de vida Para a nossa comunidade É a Secretaria Municipal De Saúde Junto com o nosso gestor Albertan Rocha Trazendo mais desenvolvimento Para a nossa comunidade Trazendo mais obras Que vão proporcionar Uma melhor qualidade de vida Para a nossa comunidade E para a saúde Do nosso município De aglomerado De aglomerado Que é a população Da Cavada E a população Do Canudos Que diante Da necessidade Que nós tínhamos Nós tivemos Que priorizar Esse investimento Para que nós possamos Ter Essas estruturas Que possam Atender E proporcionar A proximidade Do serviço Para que a população Assim seja melhor Assistida Construção Do posto De atendimento Na Cavada Esse posto Nós fizemos Um projeto Onde vai Possibilitar Que a equipe Que hoje Desloca de Barra do Chote Vai para a unidade De saúde Hoje De Barra Nova Hoje Através desse projeto Dessa estrutura A equipe Tem condições Já de deslocar De Barra do Chote Para ir Lá direto Para a Cavada Para poder Estar mais próximo Da comunidade Porque é uma unidade Que nós Temos já Esse terreno Né Esse terreno Já é do município E nós Fizemos um projeto Que vai ter ali O básico Para poder atender A sala de vacinação A sala do atendimento Da enfermeira Do atendimento Do médico A recepção O banheiro A cozinha Ou seja Uma unidade Que vai atender A necessidade No valor De 248 mil reais Esse projeto É idêntico Também Lá Para a região Dos canudos Dentro da A O projeto Da unidade De canudos É um projeto Que é idêntico Da Cavada Nós estamos Deixando bem claro Já com Um entendimento Avançado Apenas fazer Para escriturar A compra De uma área Lá na Cavada Onde Nos canudos Onde nós Iremos Não só Fazer A unidade Do pronto Atendimento De canudos Mas também Nós estaremos Já direcionando Já encaminhamos Projeto através Do par De uma escola De ensino Fundamental Lá para a região Dos canudos E também Lógico Fazer A doação De outra área Para o Cinepec Canudos Que está Já com Espaço Esgotado Então Esse investimento Nós ainda estamos Fazendo a parte De Regularização Da compra Dessa área Já acordada Com o proprietário Para que nós possamos A partir daí Iniciar a construção Dessa unidade Que vai atender Conforme desejo E clamor Daquela população Para que assim Nós possamos Ter a unidade de saúde Que tem lá É Nas salinas Mas agora Tendo O pronto O posto de saúde Para atender A população Do canudo Nós também Temos um projeto Que ao longo Foi anunciado aqui Que é a construção Da praça Em frente A unidade de saúde Esse é um projeto Feito No capricho É um projeto Que vai embelezar Aquela praça Em frente A unidade de saúde Aquele espaço Está lá reservado E com fé em Deus Nós vamos Quem é de Barra Nova Vai ter orgulho De ver aquela praça Que nós vamos realizar Porque ficou um projeto Fantástico Em termos de Da arquitetura Que foi projetado Onde Junto desse projeto Também tem A Academia Da saúde Um projeto Um recurso Que o nosso Saudoso Paulo Bateria Tinha deixado Esse recurso Do governo federal E esse recurso Está aí esperando A integração Da praça Para que nós possamos Também instalar Essa academia Da saúde Para que as pessoas Possam ali Exercitar E ter essas atividades Dentro daquilo Que nós tínhamos Falado anteriormente Nós temos a reforma Nas unidades de saúde Do bairro Bom Retiro Pela Vista E Ourobeio Essas Esse investimento Tanto no Bom Retiro Tanto é Investimento de reforma E algumas ampliações Como também A parte de acesso A parte externa Onde nós também Envolveremos Para poder dar A melhor conformidade Nos projetos Já existentes Na unidade de saúde Do Pedro Santino Está ali pela vida Mas a gente conhece Mesmo Não é Rony É com o Pedro Santino Então Está ali já Atento Também envolve Não só A unidade de saúde Mas o secretário Danilo Também já pediu Também que quiser A urbanização Daquela pracinha ali Para ficar Arrumado De acordo Com o merecimento Do nosso bairro Pedro Santino Ainda tem Ainda tem Ainda tem aí Aqui A unidade de saúde Do bairro Verde Onde nós iremos Fazer uma reforma Completa Com troca de piso Com tudo Aquilo necessário Para que nós possamos Resgatar Aquela unidade de saúde E tem mais Se eu tomar água Aqui Para poder aguentar Dar sequência Porque está chegando Temos vídeo aí Vamos lá Com parcerias da prefeitura E emendas de deputados O novo mercado municipal Será construído Bem aqui No fundo Da rodoviária O novo mercado municipal Será referência Em toda a região Com estruturas Sem igual Aqui Diversos produtores Rorais e vendedores Poderão comercializar Seus produtos Com comodidade Ao mesmo tempo Os consumidores Desfrutarão de mais conforto Na hora de fazer Essas roupas Obras como essa Vão trazer mais conforto E dignidade Para a nossa população Mais um passo importante Dado para a nossa agricultura Hoje o prefeito Alberto Rocha De Israel Criando o programa Mais barra para você Também pensou Na reforma e criação De nossa feira livre Espaço esse Relervado Para a comercialização Dos nossos produtos Produtos eixos Oriúnticos De todo o programa Feito dentro daquela secretaria Para a melhor produção No nosso município Obrigado aos nossos agricultores Pela confiança De nossos trabalhos Na área desenvolvida E que vocês possam Estar usufruindo Desses novos espaços Que terá Feitos exclusivamente Para vocês Para ter uma melhor Fonte de renda E que nós E a gente Muito obrigado a todos Pois é Todos conhecem Aquela área Anexo ali A feira Onde tem aquelas Barracas Tudo velha Nós vamos construir Ali Com um investimento De R$ 164 mil R$ 114 De uma emenda parlamentar Do deputado Sérgio Brito Para poder fazer A construção De dois galpões Onde nós vamos Fechar toda aquela Quadra existente Onde tem aquele calçadão E também iremos construir Mais dois novos banheiros Masculino e feminino Para poder atender A demanda Dos feirantes De todos aqueles Que frequentam Com a construção Dos galpões E também Acontecerá A reforma Do Ceaba Porque toda aquela Estrutura de ferro Já está muito desgastada Tem muitas necessidades De reparo De piso Do entorno Do Ceaba Nós estaremos fazendo A reforma completa Também Através Da Secretaria Municipal De Agricultura Tem mais Na rede social Vamos ver E tem mais Mais um núcleo De atendimento Do CRAS E serviço de convivência Vai contemplar Toda a comunidade Do Ouro Verde E de todo o município De Barra do Chão É isso mesmo Este espaço Onde funcionava A creche Joana Vieira Será reformado Ampliado e equipado Para atender Com mais presteza Toda a nossa população E na assistência social De Barra Nova A palavra é dignidade Aqui será construído Um novíssimo centro De referência De assistência social Este novo espaço É a garantia De cidadania Direitos Acessibilidade E humanização Para toda a população De Barra Nova Estamos aqui Para agradecer O prefeito Alveda Rocha E toda a gestão Do município Pelo programa Mais Barra para você Onde vem do Ceará Comunidade de Barra Nova Com a função Do CRAS E serviço de convivência Onde atenderá Todas as famílias Mulheradas De Barra Nova E região E também Em Barra do Chão Nós vamos ter a adaptação Da creche E a Joana Vieira Rocha No CRAS E serviço de convivência No bairro do Vejo Então muita gratidão A gestão Muita gratidão Ao prefeito Alveda Rocha Vamos lá Nós vamos estar fazendo Na antiga creche Espaço Na antiga creche Vélez Nós vamos estar fazendo Uma nova sede Do CRAS Junto com O serviço De convivência A sede Será Do investimento Em torno De 300 mil reais Para poder Adequar Esse espaço Que normalmente Hoje está sendo Não sei Numa casa alugada Estaremos adequando Fazendo a nova construção Do CRAS Do distrito De Barra Nova Junto com o CRAS Também estaremos Atendendo O serviço De convivência Que será Anexo Para poder desenvolver Aquelas atividades Que é inerente Ao serviço De convivência Para atendimento Da nossa população Então mais uma obra Que será premiada Para o nosso distrito De Barra Nova Através da Secretaria De Assistência Social Nós temos hoje Uma das estruturas Que nós temos Que é o CRAS Da sede do município Ele funciona Em casa Alugada E sempre Os espaços Não são adequados Para atender A nossa população Por isso Diante das evoluções Da transferência Da creche Joana Vieira Rocha Que transformou Na creche Maria Luisa Então Luzia Então nós passamos Até aquele espaço Disponível E como o CRAS É o centro De referência De assistência social Tem de estar Junto da população Que dele precisa Dos serviços Que mais a população Precisa Então nós estamos Fazendo uma reforma Completa Para adequar Aquelas instalações E levar O CRAS Centro de referência De assistência social Para o bairro Ouro Verde Para poder atender Mais próximo Aquela população Do maior bairro De Barra do Chofre E agora que tem mais Vamos lá Mais mobilidade E acessibilidade A Secretaria De Infraestrutura Vai realizar Nos povoados Do Santo Antônio 1 e 2 E aqui No Vila Dias As obras De pavimentação Para a Europa Proporcionarão Uma cidade De vida E bem-estar Uma maravilha Mais luzes Segurança E investimentos Estão chegando Aqui nos povoados Do Santo Antônio 1 e 2 Além de voas Pavimentadas A tecnologia De LED Inovadora Iluminará Essas comunidades É isso mesmo Voas mais seguras E confortáveis Para todos os marcos O novo projeto É mais um investimento O mundo Dos recursos públicos Da Prefeitura De Barra do Chofre E para garantir Mais segurança Durante as chuvas A infraestrutura Realizará serviços De drenagem Na Zona Rádio Pacheco Manoel Ferreira E Ronduzindo Santos Aqui no bairro Borretino Mais tranquilidade Para todos os moradores Nessa região Aqui Bairro Primavera Essa aqui é para vocês Aqui é um Sofim Mais espaço de lazer A Praça do Sérgio Mais estrutura Convivência Tem que estar Repare-se Porque tem mais obras Por ver Vamos falar de mais beleza Urbana A Lameda do Comércio Onde está localizado O Bando do Brasil Passará por uma Revitalização Incrível Mais verde Mais conforto Uma Lameda mais bonita Para todos Aproveitarem E para os jovens Da cidade A novidade É empolgante A Secretaria De Infraestrutura Já provou A concepção Da Faça Da Juventude Também aqui O bairro Borretino Um novo lugar Para os jovens Se reunirem Sonharem E se divertirem Alô Morador de Barra Nova Em breve Você vai sentar Bem aqui Numa praça novinha Em frente A Colégio Estadual Vitória Lima Mais um novo espaço Para toda a comunidade Se reunir Mais lazer Alegria Mais investimentos Além da Fabilitação asfáltica Aqui Lá com o Maranhão No bairro Borretino E a revitalização Não para por aí A praça Cássio Alves Vai ganhar Uma cara nova É mais um espaço Para nossa comunidade Se encontrar E desfrutar De momentos especiais Olá Mara do Chossa Quero aqui Estenar Minha alegria A todos vocês Por esse projeto Mara do Chossa Para você É um prazer A satisfação imensa E aqui só mesmo Agradecer Primeira Deus A nosso prefeito Overdã E a todos vocês Por confiar Em nosso trabalho Até aqui Vamos lá É Pagamentação asfáltica E em parada Pípedos Que envolve O povoado Santo Antônio Nós chegamos Já a fazer Uma reunião Do Santo Antônio Mas Como a empresa Para poder vir Fazer todo Um projeto Ela pediu Que desse O tempo Para poder Mobilizar Todos os equipamentos E iniciar Tudo de vez Porque nesse projeto Nós vamos atender Inicialmente Pela ordem O povoado Santo Antônio Que envolve O Santo Antônio 1 E Santo Antônio 2 E também O povoado Boa Vista Existem 3 ruas Do povoado Boa Vista Junto a quadra Do bairro Novo Que nós iremos Concluir Para poder fazer Todo o atendimento Daquele bairro Lá do nosso vereador Ailton Moreira Também Estaremos atendendo A pavimentação Da avenida Principal Da Vila Dias O povo da Vila Dias Finalmente Com fé em Deus Vai chegar Também Para você E todas Essas pavimentações É pavimentação De rua E passeio De acordo Com A A nova Metro De construção Do passeio Onde vai ter Acesso Para cadeirante E vai ter Também Um piso Tátil Para as pessoas Deficientes Se tiverem Necessidade De usar Ter ali Um passeio Dentro Dessas Novas Então Povoado Santo Antônio Boa Vista E Vila Dias Também Terá nosso olhar Porque nós não queremos Se olhar Para a rua Do centro Nós precisamos Chegar Onde tem As comunidades Para que assim Ela seja beneficiada Tanto na zona rural Como no povoado Como também Na sede Do nosso município Aqui também Nós temos Um problema Que nós estamos Agora Na rua Maranhão Quem não conhece Aquela lagoa Lá do Do bairro Ouro Verde Que quando chove Traz transtornos Terríveis Para as pessoas Que moram lá E toda aquela água Que se acumula Ali invade as casas E causa Grande transtorno Isso nós já fizemos Anteriormente O investimento De uma drenagem Até A rua Rio de Janeiro Ali na propriedade Do seu João Onde foi feito Toda essa drenagem Para escoar Essa água Mas não podíamos Abrir Essas bocas Essas bocas de lobo Ou esses engole Tudo Porque Nós devíamos Entupir com a terra Que a chuva Iria carrear Para essa Drenagem Então nós tivemos Que aguardar E agora Nós vamos estar Pavimentando Em paralelopípedo A rua Maranhão Para que assim Nós possamos Adequar A abertura Dos engole Tudo Para que assim Nós possamos Escoar essa água E aí Resolver Definitivamente O problema Daquela área Lá no bairro Uruguês Essas três obras Envolvem Um total De 2.271.730 Que envolve As obras Do Santo Antônio Boa Vista Vila Dias E da rua Maranhão E tem mais Serviço De drenagem Das ruas Reza do Passeco Manuel Ferreira E Roduzinho De Santos Quem está Aqui presente No bairro Bom Retiro Nós já Falamos No vídeo Anterior Que tínhamos Investido 3 milhões De 700 mil Reais Para construção Só da rua Daquela parte Da estrutura Da rua Clínio Amorim Agora Nós tivemos Que fazer Direcionar Os recursos Onde nós Já estamos Fazendo A pavimentação Em paralelo Pico Das ruas Transversais Nosso amigo Jorge está aqui Um dos construtores Estão ali Ajudando A fazer Aquela pavimentação E tem a necessidade De fazer Novas drenagens Uma dela É na rua Roduzinho Santos Ali descendo A igreja A praça Onde nós Temos uma grande Concentração De enxurradas E na rua Regi Pacheco E também Na rua Manuel Ferreira Para poder Escoar essas águas Por isso Nós estaremos Investindo A partir De agora Mais um milhão E noventa e oito mil reais Para poder resolver E fechar Definitivamente O bairro Bom Retiro Que aí Além dessa drenagem Nós iremos Também Pavimentar As duas ruas Que nós citamos Que a rua Regi Pacheco A conclusão Da rua Regi Pacheco E da rua Roduzinho Santos Totalizando Esse valor De um milhão E noventa e oito Mil reais E vamos lá Revitalização Da Alameda Do Banco do Brasil Ao longo dos anos Nós temos que ter Uma grande concentração De serviços E de pessoas Que utilizam Aquela Alameda E nós precisamos Revitalizar O nosso centro Assim como Nós temos Projetos Futuramente Investir Nessa praça Aqui Da Praça Senhor do Bonfim Como dessa Praça principal Mas primeiro Nós temos que trabalhar Nos bairros Pra depois Ir aqui Por certo Por isso Nós estamos Investindo Agora Nesse momento Na Alameda Central Do Banco do Brasil Pra que nós possamos Dar uma nova Revitalização Aquela Alameda E assim Fazer com que Aquele comércio Aquelas atividades Que nós organizamos ali Possa estar Num ambiente Mais renovado E mais adequado Revitalização Da Praça Castro Alves A Praça Castro Alves É uma das praças Mais movimentadas Do comércio De Barra do Chossa E precisamos Modernizar E adequar Aquele espaço Pra que nós possamos Assim Atender a necessidade Em termos de estacionamento Em termos Do espaço urbano Que nós necessitamos Readequar Tirar aquelas pernas Adequar Aquele projeto Com a nova arquitetura Pra que assim Nós possamos Concluir Dar essa modernidade Que aquela praça Precisa Que é a praça Primeira praça De entrada Da nossa cidade Um investimento De 248.636 mil reais Para que nós possamos Construir E reformar Aquela praça Aqui está A construção Da Praça Da Juventude Lá no bairro Bom Retiro Em frente Ao espaço cultural Onde tem Aquela área disponível Onde nós estaremos Investindo Cerca de 488.963 mil reais Para a construção De uma praça Para poder preencher Assim como tem A praça Na chegada De Barra do Choça Que é a praça Do café Nós também Teremos a praça Da Juventude Na chegada De Planalto Que vem de Planalto Para Barra do Choça E encontrar lá Essa bela praça Ali No bairro Bom Retiro E agora Vem o nosso Grande projeto Durante todos Esses anos De outro mandato Eu já tive A oportunidade De fazer compromisso Com a população Do bairro E Deus Naquele momento Não nos deu Sinalizou Ou as condições Que nós não tínhamos Para poder atender Esse nosso desejo E esse investimento Mas finalmente Nós reservamos Esse recurso Para poder Atender Nesse investimento Todo o bairro Ouro Verde Nós iremos Pavimentar Com calçada Sinalização Para que o povo Do bairro Ouro Verde Finalmente Tenha A grandeza Do merecimento Que tanto Eles fazem justo Aproveite Esse investimento São 3 milhões De meio Em pavimentação Asfalto Que nós iremos Atender Todo o bairro Ouro Verde Já atendemos Nova Esperança Já atendemos Agora Falando do projeto Da rua Maranhão Que faz parte Já estamos Pavimentando A rua São Paulo E agora Nós faremos Todo o restante Das ruas Para poder Passar régua E correr Dentro Sem poeira E sem lama Lá no Bairro Ouro Verde Para poder Assim cumprir Nossa missão Para a nossa População E agora Vamos falar De algo Que é grandioso Para a Barra do Choça O governador Nos proporcionou Um grande projeto Para a Barra do Choça E queria Manifestar A vocês O governador Rui Costa Esteve em Barra do Choça Assinou A ordem de serviço Licitou E uma empresa Ganhou Mas era uma empresa Confiável Não era a empresa Que tinha recursos Para poder executar Uma boa obra E nós Junto com o governo Nós pedimos Para que pudésse Cancelar aquela licitação Demos um passo atrás Mas também Eu posso dizer hoje Que nós Ao dar esse passo atrás Nós tivemos a oportunidade De eleger O deputado Sérgio Brito Que passou a ser Secretário Da Secretaria De Instrutura Do Estado E nos proporcionou Fazer um novo projeto Para a estrada Barra do Choça Vitória da Conquista Que iremos apresentar aqui Através de assistido Para vocês Estamos no anel viário De Vitória da Conquista Aqui começa O recapeamento Da rodovia BA 265 Que liga Os municípios De Barra do Choça E Vitória da Conquista Vamos percorrer Vamos percorrer os 24 quilômetros Que separam os dois municípios E mostrar para você Quais serão as notificações E como ficará a obra Depois de prontas Vem com a gente A conhecida estrada Barra da Conquista Terá seu primeiro retorno aqui No antigo Falten Club Onde que é essa entrada Que dá acesso para o ESP Mas desde o começo A rodovia será duplicada E receberá uma ciclovia Até a altura Do conjunto penitenciário De Vitória da Conquista Pertinho da divisa Com o nosso município No trecho seguinte A via contará Com duas faixas laterais Ou acostamento Até pertinho De Barra do Choça Quando será Novamente duplicada Continuamos a nossa viagem No tapete preto novinho Com acostamento De ambos os lados Até a entrada do Arascanto Encostado no lugar de estrada Que vai para o povoado Cafesal Falando nisso Vamos percorrer o trecho De aproximadamente 4 quilômetros Que serão asfaltados Sob emendo do deputado Paulo Magalhães E de quebra O prefeito Avergão Conseguiu pavimentar Uma das maiores ruas Da localidade Mas é assunto Para outro vídeo Voltamos para a nossa pista E chegamos na altura Da antiga fazenda Santa Branca Quando começa A nossa ciclovia E a segunda parte Da duplicação da rodovia Que chega A nossa cidade Ah, já ia me esquecendo Vamos voltar A del Clube Águas do Catolé E acelerar Na nova avenida perimetral João de Lauro Que também será pavimentado Em duas vezes Terá o retorno Para a rodovia BA265 E seguirá asfaltada Até a rua Água Fria Ao todo Serão investidos 53 milhões de reais E a obra é completa Somando a rodovia O trecho Que dá acesso A Batasal E a avenida perimetral São 32 quilômetros Pavimentados Alguém foi o veículo E aperta os parafusos Da sua madrela Porque a BA265 Será totalmente revitalizada Pois é O projeto Que eu falei Que nós demos um passo atrás Para dar cinco passos Para frente Nós conseguimos Junto com o secretário Sérgio Brito Nosso deputado Que pudesse aumentar E ampliar A faixa de duplicação Porque quem desvoca Para a vitória da conquista A partir dali da estiva Encontra um trânsito Muito intenso E quando chega ali No alfobírio Maior ainda E vai aumentando E vamos tendo Aquela dificuldade De acesso Até chegar Fazendo e ressalvando Que foi através Da vinda do governador Rui Costa Embargo do Choça Que ele autorizou Aquele início Daquela avenida Getúlio Vargas Presidente Vargas Lá em vitória da conquista Que é a saída Do quebra-bola Até o anel viário Onde nós temos ali Três quilômetros E duzentos metros Que estará sendo Encontro que está Sendo construído Uma avenida Em faixa dupla Iluminação Arborização Que vai mudar Totalmente Aquela saída Para a barra do Choça Aquele trânsito Aquela duplicação Vai permitir Que a gente Tenha um acesso Saindo de vitória da conquista Passando pelo anel viário Que o governador Também já esteve Em Brasília Nessa semana O ministério do transporte Com o nosso secretário Sérgio Brito Também tratando Da construção Do complexo De viaduto Tanto em relação Aquela saída De Ilhéus Quanto em relação Ali Ao entroncamento Da A beira 2005 Com o anel viário Que liga a barra do Choça Como lá Na região Que vai para Anagé Lá no centro industrial E outro ali na UESB Onde vai estar fazendo Desses cinco viaduto Acesso à direita A direita de quem está vindo Então quem sai Vitória da conquista Vai vir de forma direta Até barra do Choça Sem ter aquelas intervenções De cruzamento de estrada Nós temos essa estrada Duplicada Inicialmente até estiva Mas devido A projeção A avaliação técnica Da equipe de engenharia Estendeu Até ali O presídio Onde vai ter A finalização Dessa duplicação Depois a estrada Terá continuidade Com acostamento Para que nós possamos Ter essa segurança Nesse trajeto E conforme Tinha anunciado E conforme Nós tivemos Que recuar também Do projeto Que tinha sido Licitado por Cafézal Que também não era Empresa E iria fazer Um bom serviço Nós recuamos E fizemos Dentro desse projeto Está também Incluso A parte Da construção Da estrada Do povoado Cafézal Com também Com anel viário Ali para segurança Quem vai sair Do Cafézal Vai ter um anel viário Ali para poder sair Com segurança Para quem vai para a Barra Ou seguir para a Conquista E vindo Nós vamos ter A partir dali Abaixo da Santa Branca O início Da duplicação Onde nós vamos ter Até a chegada De Barra do Choça Também a ciclovia E também A pista dupla Para poder Facilitar Esse trânsito De acesso Daquelas regiões Mais habitadas Ali Próximo A Barra do Choça E Seguindo Quando chegando Ali No Clube Água do Caculé Nós temos O acesso Que vai dar Ligação Com a Avenida João de Lauro Onde tem um colégio O Centro Educacional Que vai estar Que vai estar Sendo construído Ali Para poder Atender Essa necessidade Do desenvolvimento Através de uma Via perimetral Que vai fazer Todo o círculo Do projeto De ligação Da chegada Até Os novos bairros Que surgirem futuramente Barra do Choça Temos mais? Bem Toda essa Esse projeto Do Mais Barra Para você É um projeto Que está Dentro dessa Primeira Etapa Que nós estamos Falando aqui Posteriormente Nós queremos Deixar claro A partir do início Do ano Nós vamos Estar fazendo Um projeto Que vai atender Os bairros Pedro Santino E Alto da Barra E também Estaremos marcando Um novo momento Para poder apresentar Os nossos projetos Também lá Para o distrito De Barra Nova Junto com aqueles Projetos que nós Já falamos Para poder Continuar atendendo Outras demandas E outras Necessidades Da nossa população Tudo isso Nós estamos Falando com Recurso próprio Nós Nesta semana Estivemos Em Brasília Justamente Fazendo a visita Nos gabinetes Dos deputados Para poder Cobrar o nosso Retorno Do nosso voto Para que através Dessas emendas Nós possamos Trazer Continuar Fazendo Outros investimentos Que ao longo Do ano Que vem Nós estaremos Anunciando Para vocês Porque são recursos Que encaminhamos Como recursos Para a reforma Do hospital De Barra do Choça Para a área De saúde Para a área De infraestrutura Mas são recursos Que ainda estão No planejamento Para pagamento Do ano que vem Do governo federal Mas que nós vamos Trabalhar os projetos Para que assim Nós possamos Trazer muito mais Desenvolvimento Muito mais Benefício Para a nossa População Nesse momento Eu queria também Aqui passar A palavra Para o presidente Da Câmara Ailton Moreira Que é quem Aprova os projetos Vamos com todos os vereadores Que posso falar Em nome dos vereadores Para poder Manifestando Essa nossa Proposta de trabalho Que nós apresentamos Hoje aqui Para que todos Tenham conhecimento E os projetos O orçamento Passam pela Câmara E é importante Que a Câmara Possa estar participando E agradeço A todos os vereadores Que estão aqui Eu queria Passar a palavra Para que a Ailton Possa estar falando E depois finalizaremos Na palavra final Gente, boa noite Gostaria de nessa Oportunidade aqui Agradecer a Deus Um momento Tão importante Tão maravilhoso Quanto esse Poderia deixar aqui De saudar o prefeito Aberdão Nosso vice Naelto Nossa Primeira-dama Dêmia Qual são todas as mulheres Aqui presentes Também os colegas Vereadores Vereador Ronaldo Lima Emmanuel Gomes Popular Nil Valdo Miro Andrade Sidemar E Adaelto Popular Careca Em nome deles Eu salvo Os nossos Treze colegas Vereadores Quero aqui Prefeito Dizer que Para mim É uma honra Muito grande Estar aqui Nesse momento Presenciando Nesse momento Aqui Nesse projeto Conte Rubarra do Choça Dizer que Você Senhor prefeito É um exemplo De prefeito Meu irmão Assolou muito Quando o senhor Colocou aqui Nove milhões De recursos públicos Isso é uma prova Que o senhor sabe Pancelar Pelo dinheiro Dos nossos impostos E isso não é Para qualquer um Não Isso é assim Para essa pessoa O Bernan Rocha Por isso que eu tenho Sempre a dizer Pedi a Deus Que lhe ilumine Que lhe dê essa sabedoria Essa paciência Essa inteligência Que o senhor sempre teve De cuidar dessa nossa gente É por isso que o senhor Tem uma aceitação De 88% Porque o povo Reconhece o prefeito E a gente está ali Na câmara Com o parceiro E dizer para a nossa População É uma das câmaras Que mais tem trabalhado Porque esse homem Tem enviado projetos Lá dois, três Que cheguem lá por dia Não nessa minha gestão Mas também Desde quando começamos Na gestão Do ex-presidente Ronaldo Lima Então para mim É um prazer É uma honra Estar aqui Saber que toda Barra do Choça Todo o nosso centro Mas também A zona rural O distrito de Barra Nova E a nossa região Santo Antônio 1, 2 Boa Vista Vila Dias Que também foi citado aqui Quero deixar Um abraço Prefeito Em nome Desse pessoal Dessa comunidade E aqui Saudar as meninas De Santo Antônio 2 Do Boa Vista Que nos acompanhou Para presenciar Esse momento Tão importante Aqui Pelo senhor Representado aqui Então Deixo aqui Um abraço A todos os secretários O senhor disse Que atrás da sua pessoa Tem que ser uma grande equipe E essa equipe Tá provando Prefeito Que tá É a par A lhe ajudar Para o desenvolvimento Do nosso município E o senhor colocou Uma obra aqui Que é sonhada Por todos Que eu tenho certeza Que ela vai Fortalecer Muito mais O desenvolvimento De Barra do Choça Que essa ABA 265 E essa reforma Dessa ABA 265 E também Essa ligação Ater o povo Ato Cafezal Que esse povo Sempre sonhou É uma luta Da vereadora Cidava E o senhor Abraçou E graças a Deus Com apoio Do Governo do Estado Com apoio Do Deputado Paulo Magalhães Essa obra Também tá saindo Então que Deus Possa abençoar O senhor E abençoar Todos nós Que confiamos E estamos aqui Junto Presenciando O seu propósito De governo Aqui para A nossa gente Nessa Praça Pública Deixa aqui Um abraço Da Câmara Municipal De vereadores Em todos os vereadores Para todas as pessoas Que confiaram No prefeito Averdã E que confiaram Nos três vereadores Que aqui hoje Representam Essa nossa gente Um abraço E um outro Final de semana A todos vocês E que Deus abençoe A cada vez Vamos passar aqui A palavra Para o nosso Vice-prefeito Nailton Freida Para dar o seu recado Nosso companheiro E amigo Que sempre está aqui Solidário Com a nossa caminhada Valeu Boa noite Gente O povo está animado Alberto Traduz tudo que foi Apresentado por ti Aqui nessa noite Quero aqui primeiramente Agradecer o nosso Bom Deus E agradecer A todos vocês Que confiaram E confiam Nosso trabalho Isso que o Alberto Apresentou aqui Na verdade Traduz todo o grau De comprometimento Que essa gestão Tem com o povo De Barra dos Roços Tudo Que conseguimos Até agora Foi graça A sintonia Entre todas As secretarias Todos os nossos Colaboradores Dessa administração E graças a Deus Deus tem nos abençoado Deus tem nos honrado Alberto Nesses quase 3 anos De gestão Foram várias Dezenas de obras Entregues E graças a Deus Tem nos abençoado E vamos entregar Muito mais São mais de 9 milhões De investimento Vou repetir Mais de 9 milhões De investimento Com recurso próprio Você não vê isso Em lugar nenhum A gente não vê isso No sudoeste da Bahia Então graça Exatamente Ao teu papel Enquanto a administradora Graça Aos nossos secretários As parcerias Que nós temos Com o governo do estado Graça a parceria Que nós temos Com os nossos deputados Que estão conseguindo Desempenhar Esse grande trabalho A frente De Barra do Chossa Então o que eu tenho Que fazer aqui hoje É exatamente agradecer Agradecer a todos Os secretários Vocês com certeza Têm desempenhado Um importante papel A frente de sua secretaria Agradecer a Câmara De Vereadores Que com certeza Tem contribuído Na aprovação De projetos Que tem contribuído No desenvolvimento De Barra do Chossa Agradecer a Demi Melo Que com seu trabalho social Tem dado uma grande contribuição Para a população Aparente De Barra do Chossa E nós Estamos aqui Assumindo esse compromisso Porque sabemos Da responsabilidade Que assumimos lá Em 2021 E dizer Apresentamos aqui Todos os bairros De localidades rurais Um pouco antes Eu tinha falado com o Bernardo Olha o Pedro Santino Que antes de vir pra cá Ao sair pelas ruas As pessoas cobram Eu sou morador de lá Renaldo Lima é morador de lá Mas sabemos Que também Com responsabilidade De compromisso Com o Pedro Santino E sei Que ano que vem Com fé no nosso bom Deus As obras Também vão chegar lá E na verdade Já vai chegar Já vai ser feita A reforma Da unidade de saúde Do Bela Vista Que é dentro do Pedro Santino Com a construção Dessa praça Que vai evidenciar Todos ao seu redor Então mais gente Agradecer de coração A todos vocês Pensamento positivo Vamos trabalhar Com muita fé em Deus Que muita coisa boa Vai vir por aí ainda Deus abençoe a cada um Forte abraço Valeu Melton Grande festa Hein Bem gente Eu queria Primeiramente Agradecer a cada um de vocês Que estiveram aqui presente Hoje Nessa noite A todos os vereadores Que estiveram aqui presentes Aos nossos secretários Que nos fazem ajudando No dia a dia Nosso amigo Sérgio São Paulo Para poder fazer um exame Vai ter que fazer um procedimento Cirúrgico E não pôde estar presente Assim como também O deputado Eduardo Salles Por questões de voo Não conseguiu agendar Para estar aqui presente Mas o que eu queria finalizar A fortalecer A fortalecer Para que nós possamos ter energia Para cumprir bem essa missão E agradecer A Deus E a vocês Que nos deu essa oportunidade E com a fé em Deus Honrar o nome de Barra do Chota Mais do que tudo Nessa vida Adorei de contar Sempre comigo Porque estarei dedicando A minha vida Para o bem de vocês Um abraço a todos Que Deus ilumine A todos vocês Valeu gente E vamos bem mais E respeitando o cidadão Trabalhando e reconstrução Desenvolvimento que traz Minha vida Caminhando e respeitando Por você e por mim Programa por outro Uma cidade mais feliz Olha o reconhecimento aí Do prefeito que é mais Que é mais saúde Mais educação Mais dica estrutura Mais dica estrutura Responsabilidade social Eu vou como cidadão Trabalho e reconstrução Desenvolvimento que traz Minha vida Caminhando e respeitando Por você e por mim Pra dar uma vida Uma cidade mais feliz Isso Que é mais triste A gente hoje Então vem aí Vai e da onde Eu vou tirar E aí